Opa! Beleza? Aqui é o Gabriel Blink e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de notícias aqui no canal. Bom, se você gosta de ficar por dentro de todas as novidades do mundo do hardware e do PC game, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para não perder nenhuma novidade. Bom, já vamos começar falando sobre a AMD e seus novos processadores, calma, não estou falando ainda da série Ryzen 7000, ainda não são eles, mas na verdade é uma revisão do Zen 3 que está atualmente no mercado, né? Então, basicamente, a AMD eles vão relançar desde os 5600X até os 5950X com o que eles estão chamando de revisão B2. O que é essa revisão B2? Basicamente, um aperfeiçoamento do processo de fabricação dos chips Zen 3, né? Então, dessa forma, eles estão prometendo conseguir lançar mais processadores em um menor espaço de tempo. Isso, ele acaba sendo bem comum no meio dos fabricantes de microchips, por quê? A partir do momento em que você desenvolve uma tecnologia, desenvolve um processo de fabricação, ao longo do tempo esse processo de fabricação vai sendo automatizado, vai sendo aprimorado. Então, vamos usar como exemplo, se antigamente eles faziam lá o lote deles dos 100 processadores, 70%, 65% era aproveitado, ao longo do tempo eles vão aprimorando esses lotes e aí passam a ter 70%, 75%, 80%, 85% de aproveitamento. O que acontece? Acontece que no menor espaço de tempo eles conseguem dar uma vazão maior de processadores. Não necessariamente processadores mais rápidos ou processadores mais estáveis, mas simplesmente uma quantidade maior de processadores no mercado. Qual que é o lado bom disso pra gente, que é consumidor? Basicamente, com mais processadores podendo ser jogados no mercado, naturalmente a escassez desses chips tendem a diminuir. com maior quantidade deles no mercado, a tendência também é do preço diminuir. Mas não necessariamente isso vai se refletir agora, talvez seja só pro final do ano. E olhe lá, até porque a AMD já está prestes a lançar, prestes a anunciar na verdade, a próxima geração de processadores, que seria a Disney, que seria a Ryzen 7000. Até porque a Intel, que é a principal corrente da Nvidia nesse segmento de processadores, vai estar lançando agora no final do ano a 12ª geração, que já está prometendo vir com novas tecnologias de PCI, pelos benchmarks que já foram vazados. Principalmente o 12900K está tendo uma performance muito interessante. Então, a Intel vem forte. E a AMD, trazendo essa reestruturação no processo de fabricação, com essa revisão dos chips B2, pode deixar um pouquinho mais de margem de tempo, principalmente, pra continuar suprindo a demanda do mercado da sua geração Zen 3 e focar um pouquinho mais na próxima geração. Mas, ainda falando da AMD, tem mais um detalhe aqui que eu quero falar com vocês. Você já está usando o Windows 11? Se você esteve dentro de uma caverna na última semana, basicamente, a Microsoft liberou o download do Windows 11, o seu mais novo sistema operacional. Mas, alguns usuários de AMD, principalmente, estão encontrando alguns problemas bem severos ao utilizar o novo sistema com os seus processadores. Basicamente, o que está acontecendo é perda de performance. Em games, essa perda está chegando até 10%, mas, se a gente está falando de games competitivos, meu amigo, você pode perder até 15% de desempenho no novo sistema operacional da Microsoft. Já se você está utilizando uma plataforma profissional, essa perda é menor, é de 3% até 5%. Basicamente, esse problema está afetando toda a linha de processadores da AMD, desde o Zen Plus, que seria o AMD 2600, 2700, toda aquela série 2000, até a atual série Zen 3, que seria o Ryzen 5600, 5800, até o 5950X estaria sendo afetado. Alguns modelos do AMD Epic, que são os processadores para servidores e workstation da AMD, e alguns Atom mais recentes também estão sendo afetados por esse problema. Bom, e o motivo dessa perda de desempenho nesses processadores que eu falei, nada mais é do que um bug com a latência do cache L3 dos processadores. Basicamente, ela está sendo triplicada a latência desse cache. E a partir do momento em que esses jogos, principalmente jogos mais competitivos, que demandam uma quantidade de frames maior para serem instruídos pelo processador, a partir do momento em que essa latência está muito alta, o processador não consegue lidar com esses quadros, e aí você acaba tendo perda de performance. Bom, e além desse bug no cache L3, tem um outro motivo que está causando essa perda de desempenho nos jogos. Basicamente, é um recurso que tem nos processadores da AMD, que prioriza os núcleos mais rápidos para aplicações que utilizam poucos núcleos. E como a gente já sabe, jogos utilizam poucos núcleos. Dificilmente se vai encontrar um processador de 16 núcleos, de até menos, 12 núcleos, se sobressaindo muito em games, comparado a um processador que é 6 barra 12, ou seja, tem um 8 barra 16, porque normalmente os jogos se priorizam mais de núcleos mais rápidos do que de muitos núcleos. Então, sabendo disso, o que a AMD fez? Ela colocou esse sistema que o próprio processador vai dar prioridade nos núcleos mais rápidos para as aplicações que utilizam poucos núcleos. Por isso que o desempenho em aplicações profissionais está sendo menos prejudicado, de 3 a 5%, enquanto que em jogos vai de 10 até 15% para jogos competitivos. Por quê? Aplicações profissionais utilizam muitos núcleos. Se você vai editar um vídeo no pacoteador em geral, Premiere, After Effects, se você vai fazer um tipo de benchmark, um teste sintético, eles utilizam muitos núcleos. Agora, games não. Games, dificilmente um processador de 8 núcleos, 16 núcleos, vai se sobressaim muito se comparar a um processador de 6 núcleos. Porque a quantidade de núcleos não importa muito. O que importa mais é um clock mais rápido. Então, por isso, se você utiliza a Windows 11, está utilizando a Windows 11 agora e tem o processador da AMD, você provavelmente vai estar sofrendo com esse bug. Mas, não se preocupe. A AMD já anunciou que até o final de outubro, agora de 2021, eles devem estar lançando uma atualização junto com a Microsoft para estar corrigindo esses bugs. Então, se você está usando a Windows 11 e está acontecendo essa coisa, calma que não é o fim do mundo, tá? Você vai conseguir ter o seu desempenho. Só precisa que a AMD e a Microsoft corrijam esse bug. E eu espero que não tragam outros. Bom, mas agora parando de falar de hardware que causa problema em jogos, vamos falar de jogos que causam problemas em hardware. É, é isso mesmo. Se você está por dentro das notícias do lançamento dos games dos últimos dias, você provavelmente já ficou sabendo do New World, né? Um MMORPG da Amazon que lançou recentemente na Steam, cara. E está batendo todos os recordes. Ele tem mais de 800 mil players. Isso é um absurdo, porque isso não é um jogo grátis. Isso é um jogo pago, tá? E bater esses números realmente mostra que o jogo está bombando. Mas, recentemente, enquanto o jogo ainda estava no seu beta, a gente teve algumas notícias de alguns usuários de RTX 3090 que estavam tendo basicamente suas placas fritadas pelo game. Na época, a Amazon se pronunciou, eles até lançaram um patch de correção que estava limitando a taxa de quadro do game nos menus. Porque, cara, estava indo, tipo, mil quadros por segundo nos menus. A placa estava se superaquecendo, estava fazendo um desempenho fora do normal. O que estava acontecendo estava fritando. A Amazon lançou esse patch, que corrigiu isso momentaneamente. E agora que o jogo foi lançado, depois de muita investigação, a Amazon resolveu se comunicar sobre esse problema dessas placas de vídeo que estavam sendo queimadas por causa do New World. E, basicamente, o resultado que eles chegaram foi que o game nada tem a ver com isso. Eles falaram que o problema estava sendo causado exatamente por causa de uma falha de fabricação das placas de vídeo. Mas a própria EVGA, que foi uma das marcas que mais teve problemas com a RTX 3090, eles falaram que eles encontraram muitos problemas de fabricação desses chips que estavam sendo queimados. Então, basicamente, era um problema de lotes, um problema de fabricação das peças. Bom, então, ainda bem que não tem nada a ver com o jogo, né? E como eles chegaram na conclusão que era problema de hardware, você, meu amigo, pode comprar o New World, pode jogar sem problema. Sua placa de vídeo não vai queimar, a não ser que ela tenha problema de fabricação, segundo o que a Amazon falou, tá? Não estou garantindo nada. Bem, e agora para finalizar o vídeo, vamos falar um pouco sobre placas de vídeo contra mineração. Bom, se você estava acompanhando o mundo do hardware nesses dias, você já ficou sabendo que a NVIDIA lançou a linha de placas LHR, né? Que, basicamente, são as mesmas placas com os mesmos desempenhos, mas com um bloqueio para mineração, né? São placas Low Hash Rate, como eles falam. Com baixa eficiência para mineração de criptomoedas. Mas a gente sabe que isso não foi tão efetivo quanto a gente estava esperando, né? O próprio NVIDIA acabou liberando o Drive, que abriu portas para outras pessoas burlar esse sistema. E, basicamente, hoje em dia a placa ainda bloqueia, grande parte, mas não tudo. E agora, um desses softwares para mineração de criptomoedas, com o nome de T-Rex, que de pré-histórico só tem o nome, conseguiu um feito inédito. Eles estão conseguindo minerar duas criptomoedas ao mesmo tempo, utilizando uma placa LHR. O grande foco da mineração de criptomoedas é na moeda Ethereum. E, nesse caso, eles só estão conseguindo utilizar 30% da capacidade das placas para minerar Ethereum, enquanto que os outros 70% eles usam para minerar outras placas. Feito isso, não é qualquer placa que está tendo compatibilidade para utilizar esse recurso, utilizando o T-Rex. Porque, dessa forma, como você está minerando duas criptomoedas, você vai precisar de muita VRAM. Então, apenas placas com mais de 10 GB de memória vão ser compatíveis para utilizar esse recurso, esse software T-Rex. O que é bom para a gente, que, pelo menos, eles não usam todas as placas de vídeo do mundo para fazer mineração, mas que, infelizmente, só mostra que esses sistemas, via software, principalmente, não são 100% eficientes contra a mineração. Vamos ver se isso aí abaixa um pouquinho nos próximos tempos, principalmente no final do ano, que a Ethereum vai mudar de forma de operação. E, também, com a normalização da escassez dos recursos, ver se a gente consegue ter placas de vídeo com valores mais acessíveis, porque está fogo. Bom, mas no vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido tudo. Deixe aqui nos comentários as suas opiniões sobre todas as notícias que eu falei aqui. E me fala aí, você já jogou New World? Como que está o desempenho no seu computador? Qual a configuração que você está utilizando? Eu pretendo, logo mais, trazer testes aqui no meu setup, no New World, mas, enquanto isso, eu vou ficando com a opinião de vocês aí nos comentários. Bom, então, muitíssimo obrigado, se inscreve no canal e deixe o seu like para acompanhar os próximos vídeos. E, claro, se você quiser conhecer mais sobre o mundo hardware, faz o seguinte, clica nesse vídeo aqui do lado, que eu preparei um material bem interessante, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Então, um grande abraço e falou!